Música Olá pessoal, bem-vindos ao videocast do Papo de Cinema O assunto hoje é filme Êxodo, Deuses e Reis, novo trabalho do Ridley Scott Comentamos aqui no nosso videocast Eu sou Rodrigo de Oliveira, o nome do Robledo Milani e também Matheus Bonês A crítica do site é minha, o Robledo assistiu ao filme na cabine junto comigo E o Matheus tá aqui de bonito, né? Como às vezes acontece, né? O Matheus vai falar aqui um pouco sobre dois notas É pra qualquer um, né Matheus? Não é pra qualquer um ficar só de bonito, né? Desculpa Mas o que tu achou, Robledo? Minha crítica tá lá no Papo de Cinema, a pessoa já pode conferir Então eu vou deixar o Robledo falar primeiro sobre o longa-metragem Eu quero saber uma coisa antes de mais nada, as praguinhas voando, é legal isso? Eu vi só um trailer, né? As praguinhas voando Não, as pragas, sabe, eu acho que eu acho que eu acho Tem dias preguinhas Que preguinha é essa? Não, não é preguinha, gente, são praguinhas Ah, as pragas eu acho que é o melhor momento do filme, talvez O Robledo assistiu naquela hora ou não Eu cochilei uma hora, preciso confessar o filme Ah, que nem eu no Rio, tio Os críticos que cochilam as vezes Nossa, olha, e eu disse que eu sou muito fã do Ridley Scott Eu, um dos poucos, né, o Matheus que gostamos do Conselheiro do Crime Acho que foi muito bom Eu nem assisti o filme Gostei muito do Prometheus Gostei também E muita gente também não gostou Muita gente não gostou Agora, esse êxodo Ah, olha É muito cansativo Mas essa parte das pragas é interessante Porque Procura-se criar uma lógica Acho que a gente como estava conversando sobre isso Depois, como se o filme tentasse ter um realismo Dentro, por mais que seja uma grande fantasia O filme busca Um compromisso com a realidade Então tenta-se ter uma lógica por trás de como essas pragas teriam sido ocasionadas Isso é até interessante Os efeitos são bacanas e tal Mas, no geral, o filme é bem decepcionante É porque o Ridley Scott, como a gente estava falando aqui, né Ele tentou talvez pegar essa história do Velho Testamento E botar uma balada mais realista realmente Então, por exemplo, quando o Christian Bale, que é um Moisés Conversa com Deus Um pouco antes de ele fazer isso Ele recebe porradas na cabeça Ou rochas Fica tudo enlameado e tal Daí, a primeira vez que ele vê Deus Que é uma criança Fossegar aquela ideia de alucinação Exato Depois, quando ele volta a conversar com Deus O Joshua, que é o Aaron Cole Que fez o Breaking Bad Observa ele fazendo isso E ele está falando sozinho Então, sempre fica aquela coisa meio dúbia Será que realmente ele está falando com Deus Ou é uma alucinação O final do filme, que é um spoiler, né Mas que tem uma cena dos 10 mandamentos Que é a... Está na Bíblia Pois é Saiu o livro mais vendido do mundo E mais antigo também Mais antigo, então Então, eu acho que ele não lembra É, mas a cena dos 10 mandamentos e tal É ele esculpindo a pedra, né Então, ele fica realmente aquele pensamento Será que não é da cabeça dele tudo isso? É uma forma, claro, de passar uma balada mais realista para a história Só que, fazendo isso, tu perde o espetáculo E uma das grandes decepções Imagino eu, ele assistiu o Êxodo E ia sentir isso O Roberto também sentiu É a inexistência daquela cena clássica Que a gente viu nos 10 mandamentos Do César do BD1000 Que é o Mar Vermelho sendo dividido Que é uma cena que é fantástica Foi dos anos 50 de forma fantástica E imagina com os efeitos de hoje A onda que tem é a segunda melhor onda do ano Só perde para a do Inter estrelar Mas vem e vira aquela onda gigantesca E tu pensa, bom, agora vai ter o grande milagre Vai ter o efeito da passagem dos Hebreus E não, todo mundo fica afogado A onda vem e leva todo mundo Então, realmente dá uma decepção Mas é só mais uma dentre uma série Que o filme provoca Eu acho que outro problema é o elenco O elenco muito estrelado E praticamente totalmente desperdiçado Só temos dois personagens que realmente são desenvolvidos ali O resto não... Exatamente, que é o Moisés e o Ram César O Moisés e o Christian Bale Que lá no meio do filme, durante as filmagens Quase queria fugir do filme, né Por causa de problemas de produção e tal Eu acho que estava se sentindo a bomba Que estava se metendo E o sotaque dele vai meio que mudando Pô, no meio do filme, assim, né O sotaque ele... Fica claro, né O quanto ele deveria estar insatisfeito Com o andamento da história E o... Quem faz o Ram César É o... Joe Edgerton Que é um ator em ascensão Fez Guerreiro Fez Reino Animal Fez alguns filmes bacanas Fez Grand Gatsby, né Exatamente Grand Gatsby, exatamente A melhor coisa do mesmo É Mas Grand Gatsby Ninguém lembra, praticamente, dele, né Ele nunca fez um grande filme Eu acho que marcas Eu acho que esse seria a grande oportunidade De ele estourar Mas é um filme que está meio que decepcionando Apesar de ter estreado em primeiro lugar Nas bilheterias dos Estados Unidos O bilheteria foi baixa, né O bilheteria foi baixíssimo O fim de semana todo Do lado daquele estresse É pro Google também E o filme, o segundo Exatamente Então é um filme que Não vai, eu acho que não vai arrecadar Nem a metade do que custou Nos Estados Unidos Talvez aqui no Brasil Ele tenha encontro seu público, né Eu acho que o Brasil gosta de filmes religiosos Que buscam essa história mais religiosa Como foi o Noé Mas o Brasil foi um grande sucesso Ainda conhece as piores, inclusive É engraçado Porque o Noé É interessante essa comparação, né Porque são os dois grandes filmes religiosos, né As condições religiosas desse ano De 2014 Tem um monte de gente que não gostou do Noé Eu tenho, principalmente, alguns problemas com o Noé Principalmente aquele O segmento do Senhor dos Anéis Com aquelas árvores andando lá Os gigantes de velho Eu acho que é melhor que a parte boa do filme Que a filme me incomodou Mas o Noé é muito melhor que o Êxodo Você tem uma ideia É melhor O Noé é muito melhor que o Êxodo Mas tu não sei se você parou Porque é mais conciso E é mais direto O Noé é todo aquele novelão Porque o Êxodo é uma grande novela, né Com vários episódios Episódios são irmãos, melhores amigos Episódios vão pra guerra Episódios a profecia se realiza Vai virar um seriado a novo depois É, exato É perfeito pra um seriado Mas você percebeu Olhando o Êxodo Assim, vendo um pouco Principalmente depois que o Christian Bale Ele começa a falar com Deus Ele começa a ter ali um pouco Aqueles olhos meio injetados Uma coisa assim, meio Sabe Fora do prumo Me lembrou um pouco O Noé do Senhor Crow também Depois que ele começa a ter Aquelas mensagens de Deus também Ele vira um sujeito alucinado também, sabe Então, de novo, tanto o Daniel Aronofsky Quanto o Ridley Scott Colocaram essa coisa meio, sabe A cegueira da fé talvez Ou aquela pessoa que busca a fé De uma forma exacerbada Meio que a pessoa fora do prumo Tanto o Ridley Scott No Êxodo com o Christian Bale Quanto o Daniel Aronofsky Noé com o Russell Crowe E o Christian Bale Era para fazer o Noé com o Daniel Aronofsky Não quis E o Daniel Aronofsky chamou o Russell Crowe Que geralmente faz os filmes com o Ridley Scott Então teve uma inversão O Christian Bale tinha feito Não, não trabalhou, confundi Não E ele fez então O filme com o Ridley Scott No lugar do Que o Russell Crowe Sabe que a gente poderia fazer também Um Moisés Mas não quis fazer talvez dois Bíblicos depois do outro Ele foi um time cast Até porque se ele fizesse o Moisés Seria quase que Grandeador parte 2 Me lembra muito a atmosfera do Gladiador Pelo menos pelo trailer Pela própria história Que tem a amizade Inemizade A inveja Não sei o que E enfim Cara, tem uma cena A libertação dos estados E tudo mais É quase um remake a cena Que o faraó Que é feito pelo John Turturro No papel bem pequeno aliás E eu até gostei do John Turturro Fazendo um papel Dos papéis pequenos É o maior E o Ben Kingsley Tem duas falas A barba do Ben Kingsley É maior do que o papel dele Não A pobre se Gordon Weaver O cometer Se Gordon Weaver Eu acho que tem um P Com o Ridley Depois dessa Porque ela já fez o 1492 Que ela tem duas cenas E nesse agora Ela tem uma cena Sabe? Ela deve perder mais tempo Fazendo maquiagem Figurinha do que É, tem algumas contas Né? Tem algumas contas Mas tem uma cena Então que o faraó Que o faraó diz Para o Moisés Confio muito mais em você Do que meu filho Para governar Egito Que é basicamente A mesma cena do gladiador Com o Marcos Aurelius Lá falando com o Máximus Com o Máximus Não, confio mais em você Poxa É um gladiador 2 Basicamente Mas é uma vontade Eu acho Do Ridley Scott E Chico Atrasado Da mesma forma Que como gladiador Ele foi o revival Do épico De Sandálias e Espadas E esse talvez Podia ser O revival Dos épicos bíblicos Mas Chico Atrasado Porque o Noé Chegou esse ano E Perdeu A conclusão Que eu tive Depois de assistir Ao Êxodo Foi que Definitivamente Eu posso Tomara que eu esteja enganado Porque pelo conjunto Da obra Eu gosto dele Mas eu acho Que Ridley Scott Vai ser um diretor Daquele que quase Chegou lá Ele não vai Botar a mão Num Oscar Ele não vai Ficar eternizado Como um dos grandes Do cinema Porque Ele não é maligno Na verdade Exatamente Ele acaba Atirando para tudo Que é lá Ele é um ótimo Trabalhador de ação Exato Mas não é uma pena Porque o cara Tem um ótimo filme Tem bem o runner No currículo Né Mas não Não vai ser Esses três últimos filmes Que a gente citou O Prometeus O Conselheiro do Crime E o Agora o Wesley Os três Foram avaliações Bastante irregulares Né E não parece E o Ridley já está com quase 80 Né 70 e tantos Então Não tem Não vai Muitas coisas revolucionárias Acredito Se pela frente Então Ao menos Ao menos Eu acho impressionante Ele ainda continuar Com esse poder De força De fazer um mega filme Como esse O Exo custou Mais de 140 150 milhões E foi filmado rapidamente Até Foi 70 dias de filmagem O Exo Foi uma época Desse quilate Assim E de um Um filme longo Também São mais de duas horas Dois horas e meia De filme Poxa Grave-se 30 dias Foi bem rápido A produção Com certeza Mas assim Ao mesmo tempo Eu sei que tem muita gente Outro filme Que teve uma avaliação Irregular Tem gente que é Muita gente que odeia Que é o Hobbit Ou o Boyhood São dois filmes longos E são dois filmes Que tu não vê passar Menos na minha opinião O Exo Nossa É um par De uma hora eu tava vendo Realmente Não anda Justamente porque Por mais que não se goste Do Hobbit 3 Agora que eu tô falando Ou do Boyhood As imagens são diretas São objetivas Tu sabe o que Que tu tá acompanhando O Exo Não O Exo Parece capítulos Exatamente Cada vez tem uma coisa nova Cada vez tem uma coisa nova E não acaba nunca Não acaba nunca E daí chega Aquela conclusão Que eu acho que cada vez mais Tão aumentando o tempo Dos filmes Lembra Do cinema Pra que é tanto Pra que é tanto Exatamente E o filme ainda Ele tem uma hora menos Do que o Dez Mandamentos Do César B.D.Mil Que claro Tinha também toda a história Além do Exo Tinha a história do começo Do Moisés ainda Tinha também Toda Era uma hora Podia né Esse flanco Que a gente tem Do papo de cinema Pois é Faz tempo Dez Mandamentos Mas é que tá Mas era uma outra época Um outro contexto Sim Em que épicos O cinema Realmente eram épicos Em tamanho Inclusive Quatro horas E havia tempo Havia Todo Havia pouco Não havia tantos filmes Pra ver Agora Há um novo milênio Gente Vamos ser mais concisos E realmente A nova estrutura Não permite filmes Como por exemplo Agora falando em duração Que essa semana A gente fez um especial Sobre o Denzel Washington No site E o review Malcom X O filme tem 3 horas e meia É Malcom X E foi o maior sucesso De bilheteria Tanto do Denzel Quanto do Spike Lee Quando foi lançado Do Stork Imagina fazer um filme De 3 horas e meia Hoje Sabe uma biografia As pessoas enlouquecem Com 2 horas e meia Então Mas voltando ao Êxodo Pessoal Não é só A Terra Arrasada Tem coisas boas No Êxodo Eu achei A fotografia belíssima A fotografia assim Parece que tu tá vendo O Egito antigo Como se pudesse Entrar na tela E viver aquilo Muito bonita A fotografia Nós vimos a sessão normal Ah, tá bem Pelo dessa é a 3D Uma Não, a sessão normal Uma projeção muito boa Inclusive Do Senhor que a gente viu Muito nítida A imagem Mas existem cópias Em 3D Então deve ser O efeito Deve ser ainda maior É a direção de arte Muito bem Muito detalhista Muito bem realizada Os efeitos especiais São muito bons Como a gente pode esperar De um filme do Ridley Scott O Ridley Scott sempre tem Uma boa equipe por trás disso Sempre pela técnica Boas cenas de batalha também O filme tem No começo principalmente Que é o momento Que a gente tá vendo Aquela guerra Que os irmãos estão Um do lado do outro Existe uma profecia Que se um irmão Salvasse o outro O outro poderia pegar o poder Uma coisa toda Que daí O Moisés obviamente Acaba salvando O sucesso Mas tem boas cenas De ação realmente No começo O filme realmente Ele perde um pouco O momentum dele Porque o andamento dele É meio problemático Tem as pragas Que são muito bem realizadas Também As cenas dos refanhotos Ou as moscas Em todo o Egito Essa pessoa é muito bem realizada A cena do sangue Dos quesos crocodilos É bem bom Essa parte do filme É realmente bem interessante Quem tá buscando um filme Talvez bem realizado Então com bons efeitos Talvez acabe encontrando O seu filme no êxodo É e até Tá chegando até no momento Perder o timing Claro em relação ao Noé Tudo Mas é um momento do ano Agora essas duas Final do ano A pessoa dá uma parada Tudo até dá pra relaxar Um pouquinho mais no cinema Fugir do calor Vai ter um filme religioso Vai ter um filme sobre Jesus De sempre eu acho Vamos passar no dia 24, 25 Sempre passa Tem que passar na TV Então E nós tivemos vários filmes religiosos Esse ano Interessante esse crescimento Tivemos um sobre o Jesus O Filho de Deus Que é a versão do seriado Do seriado da Bíblia Deus não está morto Que aliás está na minha lista De piores filhos do homem Eu não vi Eu não vi Então se realmente Tem aquele houver Aquinia Isso O céu Eu escrevi a crítica Não lembro Uma coisa do céu O céu está aqui Então realmente Parece que está se descobrindo Uma nova fé No Hollywood As bilheterias Não sei como é que estão respondendo Mas se responderem bem É capaz que vem outros filmes Aí pela frente Bom Críticas dos filmes Do Ridley Scott A gente tem vários A gente fez inclusive Já uma vez uma Maranhota Toda Todos os filmes Estão no site Você pode ver a obra Completa do Ridley Scott Até de um novo ano É PapoProCinema.com.br E lê a minha crítica Do eu Do Deus e Reis Concorde Discorde Use os comentários Veja a sua opinião O videocast Papo de Cinema volta Semana que vem Então Com os melhores do ano Nossa Lissa Já adiantei um dos piores Mas os melhores Semana que vem Os melhores Semana que vem Então aqui no videocast Um grande abraço Música Legenda por Sônia Ruberti